Oi gente, nós somos o Grêmio Protagonista do Ano Geral, daqui da Escola Reverendo em Praia Grande e nós vamos fazer uma intervenção na escola, que é transformar a geladeira velha em uma estante de livros. A geladeira vai ficar no meio do pátio e nenhum aluno sabe e a gente vai ver o que vai dar. E a gente deixou vários potiches aqui na geladeira para que os alunos pudessem dar sugestões de livros. Vim falar um pouco do cantinho da leitura, que foi o Mação do Grêmio. Eu achei uma proposta bem atrativa, porque às vezes as pessoas entram aqui dentro, saem, sabe? Entram porque o amigo entrou e achei esse espaço colorido, ele é confortável e acho que foi uma boa ideia para as pessoas se interessarem nos livros, porque acho que antes da gente ler algo, a gente tem que ter curiosidade e os olhos, eles fazem a gente sentir curioso às vezes.